No ar, habemos Papa e estamos em direto do Vaticano, onde o novo Papa acaba de surgir, à varanda da Basílica de São Pedro. O chefe máximo da Igreja Católica foi muito aplaudido pela multidão. O Papa Francisco é argentino e vem substituir Bento VI, anunciado esta tarde, que acontecia o fumo branco pela chamina da Capela Sistina. Por agora tudo nesta reportagem em direto.